Então Felipe Neto, eu interrompi lá minha jogatina de fogaréu sem fins lucrativos pra fazer essa reunião com você. Eu tenho um projeto muito promissor pra te apresentar que é esse meme aqui, por favor, leia pra gente. Ninguém! Ninguém fala nada, entendi, é aquele meme, né? Youtubers de Minecraft! Então, eu acabei um pouquinho antes de começar a gravar e... Ah, isso eu nunca fiz, isso vocês não podem me acusar. É, realmente, você nunca deu aquela clássica mineira de em off, né? Só fez aquela construçãozinha em off, tipo o Lucas Neto, né? Quando apareceu de um episódio pro outro, mas é normal, é normal. Não vim falar disso hoje, não. Aliás, eu assisti a saga do PewDiePie, ele faz muito isso. Muito! Muito? O PewDiePie, acho que ele nunca apareceu em um único episódio encontrando diamante. Talvez em um episódio encontrando um bloquinho de diamante. Você tá acusando o maior youtuber do mundo de usar criativo na série dele? Você tem certeza do que você tá dizendo, Felipe Neto? Quem sou eu pra acusar alguém desse tipo de coisa? Quem sou eu? Por favor. Mas isso aí, ó, ninguém pode me acusar. Eu tenho farm de ferro, meu ouro sumiu. Ok, ok, Felipe Neto, muito obrigado aí. Acho que a nossa dívida agora está paga, você me patrocinou um conteúdo muito bom. Hoje nós vamos investigar o maior youtuber do mundo, o PewDiePie, que fez uma série de Minecraft aí ano passado. E vamos ver aí se ele já deu aquela minera de inoff, se ele já usou criativo, né? Vamos ver aí se nós encontramos indícios. Espero desde já que vocês gostem. Muito obrigado pelo seu like. E bora lá. Opa, e aí? Eu sou o Leo, você está em mais uma edição do E-Mine? Esse vídeo não tem nada a ver com a saga do Felipe Neto, eu já encerrei esse assunto há muito tempo. Hoje, por curiosidade, eu decidi ver a série do PewDiePie, uma série que eu não assisti completa. Então, bastante das coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu achei nos reddits da vida, né? Mas, enfim. Eu encontrei três indícios aí, três provas de que o PewDiePie usou cheat, usou criativo na série dele. Sem contar pra ninguém. E assim como alguns youtubers que nós conhecemos, ele havia dito que faria tudo no survival. Então, vamos ver aí pra que ele supostamente não usou criativo. No Minecraft existem seis blocos de pedras diferentes que podem ser infestados por um silverfish, que é aquele mobzinho lá que a gente costuma encontrar em fortalezas. E bem, quando um desses blocos são quebrados, o silverfish acaba spawnando dele e futuramente aí atacando você porque ele é um mob hostil. Esses blocos são gerados naturalmente apenas em fortalezas e porões de igloo do jogo. Não há nenhuma outra forma legítima de conseguir esses blocos, a não ser com criativo ou usando comandos externos, mas no survival é 100% impossível aí. Agora, na série do PewDiePie, ele estava tentando levar um mob de volta pro Overworld, levar um mob pro mundo normal, quando de repente ele acaba tendo que quebrar um bloco e desse bloco acaba spawnando o silverfish. Nós sabemos que esse bloco é impossível de ser conseguido no survival e ele só é gerado em fortalezas. Então sim, ele usou criativo de alguma forma pra construir o Nether Hub dele, aquele lugar onde ele estava. Não se sabe se foi só pra pra aquele bloco zoar ou se ele construiu todo o lobby dele ali do Nether. Mas fato é que é sim uma grande prova. Agora a próxima, que foi uma das mais famosas na gringa, durante o mesmo episódio ele estava aí levando vários porcos com a vara de pesca dele. E agora no vídeo original que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão perceber um corte que foi feito só posteriormente com edição. E quem for assistir o vídeo hoje vai encontrar o vídeo com edição. 3, 2, 1, pronto. Um corte aí bem repentino de uma cena pra outra. E no vídeo original, antes dele cortar, o pessoal conseguiu tirar a print aí do momento que aparecia que o modo dele foi atualizado pro modo survival. Então em off ali, ele tinha mudado pro criativo e quando voltou a gravar, ele mudou pro survival e acabou esquecendo ali a mensagem. Isso também gerou um pouquinho de polêmica lá na gringa, assim como aconteceu no Brasil, no caso aí de outros youtubers. Mas no fundo não foi nada demais. O conteúdo dele aí é pra entretenimento, não muda nada na vida de ninguém. E ele no vídeo seguinte já fez uma retratação, já explicou ali o porquê dele ter usado isso. E vamos ver se vocês percebem. Antes do corte, a hotbar dele tá de um jeito. E depois do corte, aparece um item específico na hotbar dele. E foi exatamente as batatas. O cara faz mega construções no mapa dele, mas usa criativo aí pra pegar batata. Ele provavelmente precisava ali pra reproduzir os porcos ou algo do gênero. E depois que tudo desagandeceu aí, dois dias depois ele se pronunciou, explicou aí o motivo. Agora, o terceiro indício, a terceira última prova que eu consegui reunir pra vocês sobre o caso do PewDiePie. Foi nesse vídeo que ele estava no deserto e ele estava se locomovendo aí pra algum lugar. Ele teoricamente precisava ir de um ponto A para um ponto B. E vocês vão perceber novamente aqui, um corte. Estava de dia, ficou de noite, bem repentinamente. E a hotbar dele não mudou praticamente nada. Ele não ficou com nenhum pixel a mais de fome. A vida dele também não mudou os itens. O que já deixou a entender que nesse tempo de ficar de dia ou de noite, ele ativou o modo criativo e foi voando. Por isso que os itens dele e a fome dele não mudou nada. E como vocês podem ver aí, no inventário dele, nos baús, ele não tinha comida. Ele não tinha nada aí que ele pudesse se alimentar. E depois aí, depois de ele andar muito, depois de outro corte, ele aparece aí com um bife assado no inventário dele. Claro que ele pode ter matado uma vaca aí, não sei. Mas aí também bem suspeito. Nem sei se a espada dele tinha encantamento aí flamejante. O pessoal aí do Reddit que eu estava pesquisando, considerou isso aí como criativo. São indícios aí, são hipóteses. Só deixando claro mais uma vez aí que muitos dos inscritos aí não ligam se ele usa ou deixa de usar algum artifício aí ilegítimo na série dele. Não muda nada na vida de ninguém e é apenas entretenimento. Mas claro que algumas pessoas também não gostam. Algumas pessoas se sentem traídas. Algumas pessoas aí perdem até o gosto de assistir a série do youtuber. Lá os gringos fazem muito meme que ele fez construções gigantes e usou criativo pra uma coisa tão besta aí que seria pegar batatas. Talvez nós em vez de chegarmos mais a fundo, nós consigamos aí encontrar provas um pouco mais concretas e sólidas sobre outros casos que ele possa ter usado criativo. Pelo que eu estava vendo, uma coisa legal que ele fez foi uma mega torre inspirada em uma empresa dos Estados Unidos. O mapa dele é bem completo, já é um mapa bem jogado. Ele tem caso em outros biomas. Ele também faz totem quando os animais dele morrem. Ao longo da série ele fez muitos e muitos animais de estimação. Há toda uma dramatização bem interessante. As farms dele ainda eram farms manuais aí, farms que você tem que fazer o trabalho bruto né. Pelo visto ele não assistiu nem um pouco de casa automática, que pena hein. Ele também guardava o cavalo raro né, o cavalo esquerdo. Assim como os outros mobs que ele também reproduzia aí manualmente. Se já assistiu a série dele, comenta aqui embaixo pra eu saber. Comenta também sugestões de novos vídeos. E fiquem atentos aí que sábado vai sair o primeiro episódio da série survival aqui no canal. Sábado dia 27 às 21h30 e eu vou começar aí uma série bem criativa, se é que me entendem. E muito obrigado pelos 300 mil inscritos. Dentro de alguns dias aí eu vou estar gravando um iFood da Drop. Então fiquem ligados. Beijo no coração a todos. Um forte abraço e valeu.